Vamos fazer um teste aqui então, então está aqui na aula 49 e tal, aí vamos aqui, clique aqui para enviar a tarefa, eu vou clicar lá e escrever qualquer coisa só para que você veja, então é o endereço de e-mail, tem que colocar aqui o seu e-mail, colocar aqui o seu nome, clicar aqui na sua turma, vou marcar qualquer uma dessa aqui, tanto faz, qualquer uma, só para marcar mesmo, só para você ver, aqui tal e vou escrever uma resposta aqui, qualquer coisa, por exemplo, só para você ver, enviar, olha lá, está vendo, sua resposta foi enviada, entendeu? Então está tudo certo aqui para mim, não sei o que está acontecendo para você.